Oi, boa noite. Eu vim dar aula de história pra vocês, porque é isso que é meu tom. Ei, meu ursinho querido, meu companheirinho, ursinho pimpão. Vamos sonhar aventuras, voar nas alturas da imaginação. Como na história em quadrinhos, eu sou a filhinho, você pede o pão. Melhor do que ele mesmo? Só o Lula e a Júlia, aquela linda, maravilhosa, batalhadora, que luta contra a sociedade, opressora, hostil, capitalista, sim.